O Canadá aprovou um açúcar brasileiro produzido a partir da cana geneticamente modificada. Essa notícia é mais um passo para a expansão da variedade resistente à broca. O aval partiu da Health Canada, agência responsável por avaliar a segurança e o valor nutricional de alimentos no país da América do Norte. O nosso açúcar foi considerado tão seguro e nutritivo quanto os provenientes de variedades convencionais da cana. Esse parecer favorável é um importante passo no cenário externo, nas obtenções das aprovações internacionais do açúcar transgênico nos principais países importadores. Foi lançada em Lucas do Rio Verde, aqui em Mato Grosso, a primeira a cultivar de arroz de terras altas resistente à erribicida. A BRSA501CL é resultado de um melhoramento genético convencional da Embrapa, mas não é um produto transgênico. A cultivar é recomendada para sistemas de plantio direto na palha e para áreas de plantas danias resistentes ao glifosato, onde é necessária a rotação de moléculas. Essa tecnologia não é somente para produtores de arroz, mas também para todo o sistema de produção. Outra característica é o alto rendimento de grãos inteiros. As sementes da nova cultivar estarão disponíveis para produtores nas sementeiras licenciadas a partir da safra 2017-2018. O avanço da biotecnologia e as pesquisas de melhoramento genético são as grandes esperanças para impedir a extinção do cacau. Fatores como o aumento de temperatura global, a erosão, a contaminação no solo e a crescente demanda pelo chocolate fazem cientistas acreditarem que o cacau será tão raro quanto o caviar nos próximos anos. Esse cenário negativo levou cientistas a investirem no melhoramento genético e na biotecnologia, criando plantas mais resistentes ao clima e às pragas. Por meio da transgenia, o Brasil está desenvolvendo sementes que não sejam sensíveis ao fungo causador da vassoura de bruxa, a praga que dizimou as lavouras no fim dos anos 80. Com isso, o mapa já prevê um aumento de 8% do faturamento com o cacau em 2018. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do agronegócio de hoje. Até amanhã! Amém! Amém!